Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área. Mano, tô testando aqui essa versão da MSI MSI App Player, né? Que é a versão 4.240 porque a Bluestech 5 tá dando muito BO, mano, tá dando muita oscilação e a gente vai testar esse aqui e vai ver se tá bom ou não já tô aqui com o instalador já previamente já aqui iniciado, né? vamos clicar em instalar agora lembrando que eu já gravei um vídeo também testando a versão 4.240, que é essa que tá aqui na minha tela rodou até bacaninha, né? pra PC mais fraco, essa aqui é boa tá sendo boa indicada aí, tá dando acima de 90 FPS, mas também não está estável, tá? Independente de testando vários dispositivos, não deu estabilidade nela também. E agora eu vou testar a MSI App Player, essa aqui é uma versão de 2020, cara, tá? Então tem 3 anos aí ela e vamos ver se ela vai pegar mais ou menos, né? Então pra isso a gente tá testando aqui, instalando vamos ver o que vai dar aqui, se ela vai rodar bem ou não o Free Fire isso aqui foi do Bluestech 5, vou estar mostrando aqui pra vocês, deixa eu baixar aqui o volume ó, você pode ver aqui deixa eu ver se vai dar de pegar ali ali, ó 184, 172 na hora que eu tava ruxando aí eu fiz uma ruxada aqui no cara mesmo assim, ó lá, ó, 114 aí ela foi pra 100 na hora do fight mesmo ela caiu ali pra 88 depois 92, 95, 113, 91, 98 e na hora que eu finalizei voltou pra 88, mano, depois subiu de novo pra 100 e pouco então ela não tá estável, né? Então por isso que eu tô instalando essa nova versão aqui do MSI 4.240 que a gente vai tá testando agora aqui tá, vou tá baixando aqui vou entrar aqui com a minha conta tá, vou entrar aqui com a conta do Gmail prontinho, já Gmail colocado vamos esperar só ele atualizar já atualizou ali, vamos baixar o Free Fire aqui da Play Store mesmo, né? vai aqui o Free Fire agora instalar deu uma travada, ele já voltou vamos clicar aí, vamos baixar o Free Fire vamos testar ele enquanto ele já tá baixando, já vamos mexer aqui nas configurações pôr aqui a resolução da minha tela, agora não deixa eu só vir aqui e ver como é que tá aqui vou tirar isso aqui pra não colocar esses ícones lá na área de trabalho certo aqui, taranã isso aqui, salvar ixi, não deu nem tempo, já foi pra lá vamos desativar tudo isso aqui isso aqui são coisas que a gente não usa, né? não precisa estar ativado detecção de gamepad mostrar antes de excluir controle ser a página quando estiver jogando tudo isso aqui eu deixo desativado e avançado, vamos ver acho que se não me engano, acho que ele vai vir já com o Asus ROG deixa eu só verificar aqui buscando perfis de dispositivo da nuvem deixa assim, então, por enquanto vamos clicar em abrir aqui vamos dar um próximo aqui próximo, próximo ok já vou configurar aqui meu modo de controle eu uso o standard muita gente usa o normal, eu uso o standard, beleza? isso aqui eu não uso, isso eu não uso isso aqui eu também não uso aqui também não uso aqui eu uso o Q aqui é o G beleza, pronto por enquanto é só isso aqui fechou não vou mexer em sensibilidade por enquanto só depois que entrar no jogo aí eu vejo se eu vou precisar mexer na sensibilidade ou não permitir, permitir beleza, vamos aqui nas configurações lembrando, né? isso aqui eu vou deixar assim in-gain aqui como é que tá? pra vocês verem aí certo? isso aqui eu não vou mexer agora só depois que eu entrar no jogo beleza só vou deixar mostrar FPS aqui vou salvar notificações já tá preferências agora sim, vamos ver aqui vamos deixar no OnePlus 3T mesmo ok vamos aumentar alto vamos baixar aqui entrar aqui com o Gmail beleza ele por enquanto aqui vai dando no 30 porque tem que entrar no Free Fire pra você poder alterar lá o FPS beleza então vamos entrar aqui pra poder colocar aqui dentro o gráfico no Ultra alta resolução e o alto FPS beleza pronto coloquei aqui fecha isso aqui fecha isso também ok batendo 60 ali, né? então vamos fazer agora aqui a resolução do emulador vamos aqui na configuração de exibição pra você ver sua resolução de tela 19, 20, 10, 80 então é sempre bom você colocar menos que você tenha pouca memória seu computador seja fraco aí você baixa mas se não for usa a configuração da sua tela tá? que fica melhor beleza vamos por aqui e vamos ver se esse vai ficar instável, né? porque o outro, mano, não ficou não sei se é porque eu baixei todos os pacotes mas mesmo assim, cara jogar sem os pacotes não tem graça, né, mano? tá entrando aqui essa aqui é a versão deixa eu mostrar pra vocês aqui a versão sobre aqui, ó é a 4.240 15.6305 32bit Android, beleza? essa é a versão que eu vou deixar aí na descrição caso você queira testar você me fala aí se não sei o que ficou bom ou não beleza? vamos esperar ele baixar tudo aqui baixou vamos configurações agora vamos bugar aqui o FPS não sei se essa dá de bugar ativar outras taxas de quadro aumentar aumentou ali, hein? acho que bugou, hein? vamos entrar aqui na partidazinha treinamento não, né, galera? porque treinamento a galera tava falando que no treinamento tava ficando estável mas na partida mesmo não tava então vamos testar na partida mesmo aqui vamos testar na partida ó, 270 no avião, mano entrou rápido entrou bem rápido, hein? vamos cair ele já em observatório ali já pra trito, ó 230 caindo do avião, mano cara, tá bem melhor essa aqui, hein, cara? testem aí, baixa faz aí o que eu fiz aí tenta fazer a configuração quatro de memória quatro núcleos coloca ali no dispositivo por enquanto não baixei nenhum pacote, né? então acho que talvez isso seja um dos motivos que tá dando bom assim também mas isso a gente só vai ver depois, né? quando a gente terminar de baixar tudo e ver como é que tá já tem uma galera caindo aqui nossa, não deu já foi que lá com certeza ele vai voltar olha lá ele voltando lá ah, ele não veio pra cá não mas tem um doido chegando aqui de carro pô, filhão aí tu já vem pra morrer assim não, né? opa tá aqui em cima ah, mano sem cara de capa 3 ele não tinha nem o que fazer, hein? vamos ver agora nossa, eu tô caindo sem arma, cara vou cair lá assim mesmo vou de pistolinha mesmo falei que eu não quebrei o capacete dele mas, ó, o FPS, ó agora baixou, tá vendo? triplo kill é, agora não deu pra ele não tem um lá em cima, lá, ó tá tentando bugar pixel lá, ele ô, carro sai da frente entrou a notificação do carro ali eu já tenho um aqui em cima haha, agora ele foi foi também beleza tá top, mano tá bom aí o FPS, como é que tá? o que vocês estão achando, moçada? eu não sei usar essa habilidade aqui, cara eu tô com ela aqui de enxerido, mano que eu não sei usar essa habilidade, não ah, não subiu a capa caralho, moleque, tá muito ruim caralho, moleque, tá muito ruim caralho, moleque, tá muito ruim falta baixar os pacotes, pra ver os pacotes como é que vai ficar mas, a princípio, galerinha, é isso aí, ó tá muito boazinha, tá rodando lisinho FPS tá batendo ali acima dos 220 beleza? então, baixem aí, tá, o link na descrição tá sem encurtador de link tá sem sem senha, tá só baixar mesmo e correr pro abraço, beleza? compartilha o vídeo aí se inscreve no canal ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos aí que sempre tô trazendo vou deixar o link pro meu Discord aí pro meu Discord do canal aí na descrição também se você quiser tá lá sempre eu tô postando lá a galera tá com dúvida lá a gente se ajuda lá uma comunidade que tá começando a crescer ali do Discord, tá não tenho muita prática no Discord ainda tenho que dar uma ajeitada nele legal mas já tá aí na descrição pra vocês, beleza? então é isso, moçada vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido aí o vídeo opa, curtido, pô assim, não like pra nós tamo junto valeu fui